Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Violete Pirangueiro Esse canal é destinado para viz de pescaria e viz de viola caipira E hoje o review vai ser sobre a carretilha da Wish Carretilha muito barata e vamos ver se o custo-benefício é bom Começando pelas suas especificações Essa carretilha na caixa, ela fala que conta com 19 rolamentos Sendo 18 de esfera e mais um de rolete A sua taxa de recolhimento é de 7.1 a cada uma volta na manivela Ou seja, a cada uma volta completa que você der na manivela Vai dar 7.1 voltas no carretilho Essa carretilha possui um sistema anti-reverso O que é o anti-reverso? Quando você está recolhendo, ela não deixa você voltar para trás Estou fazendo força para lá e ela não vai Ela recolhe, mas ela não volta Isso é o sistema anti-reverso O seu sistema de freio é o sistema magnético com 8 ímãs Possui aqui 9 ajustes E ele é ponto a ponto Para você abrir a tampa para você ver a quantidade de ímãs Você puxa esta alavanca para baixo E se eu não me engano roda para baixo Isso, aí você segura o carretil e puxa para fora Aqui você consegue perceber que tem 8 ímãs Para você colocar, encaixa e roda para cima Vai travar Essa carretilha consta com drag de 10 kg ponto a ponto Onde você regula o drag? Na estrela de frição Está vendo que ele é ponto a ponto? Não sei se vocês vão conseguir ouvir Mas ele é ponto a ponto Consta com o drag de 10 kg O carretilha é em alumínio CNC O que é alumínio CNC? Um alumínio aliviado, leve Essa carretilha pesa 210 gramas E o peso dela com a caixa fica 360 gramas Ou seja, a quantidade de peso para você ser taxado é muito pequena Então a chance de você ser taxado é quase nula A sua capacidade de linha 0,26 é 180 metros Se você perder uma caixa, aqui também está escrito 0,26, 210 metros 0,28, 180 metros 0,30, 140 metros Se você for um pescador de tambaco em pesqueiro Você vai usar uma linha 0,37 Você vai conseguir colocar seus 195 metros De linha 0,37 Belezinha? O preço justo a pagar por essa carretilha É até 150 reais Vai ser um bom custo-benefício Ela demorou cerca de um mês e dez dias Para chegar aqui em casa Pediu no site da Wish Demorou um mês e dez dias Agora eu vou fazer uma vista panorâmica Para vocês verem Vista de lado Manivelas com o Knobbs Tem EVA de alta densidade Sua estrela de fricção O ajuste fino O ajuste fino não é ponto a ponto Beleza? Aqui você aperta para liberar a linha Ajuste magnético Vista de lado Aqui fala que dos dezenove rolamentos Desfere mais um de rolete Vista de frente Esse guia fio é em cerâmica Ele tem um pequeno jogo Não sei se você vai perceber Vista de lado Ela é uma carretilha muito bonita Parece até que foi customizada Mas não E vista de baixo Com aquela capacidade de linha lá E Esse apoio para colocar na vara Agora eu vou falar alguns pontos duvidosos Dessa carretilha Eu acho duvidoso o drag O drag Na minha opinião Ele não tem 10kg Ele deve ter por volta de 4, 5kg Mas 10kg é muito forçado Para uma carretilha com esse preço Beleza? Outro ponto duvidoso É a quantidade de rolamento É quase impossível Você colocar dezenove rolamentos Num equipamento como esse No máximo Deve ter seis, sete rolamentos Beleza? E o recolhimento Que na caixa fala Que é 7.1 de recolhimento Mas na minha opinião Deve ter um 6.1 de recolhimento Que eu coloquei Aquela minha carretilha coral Do review ao lado dela Joguei na mesma distância Comecei a recolher as duas juntas E a coral chegou primeiro Então essa aqui Não tem 7.1 de recolhimento Beleza? Galera Esse aqui foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe um like Se inscreve no canal Se você não gostou Não precisa se inscrever Não precisa dar like Deixe um deslike E deixe um comentário Que eu posso melhorar Valeu? Falou!